Aplausos 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 Ar Deadpool Eu não posso Aplausos Você vai caí alguém em cima aqui Sai daí, sai dai Sai daí! Sai daí! Sai daí, eu ganhei cima! Sai daí, tá lá, tá lá, tá lá Sai daí! Grover! É... Prazer! Vamos lá, vamos lá. O cara destruiu tudo o teto. O cara destruiu a casa, velho. O cara destruiu o teto.